Cerca de 3 quintos da superfície da Terra são cobertos por água. O líquido esconde diversas formações, como a maior cordilheira do planeta e antigos caminhos que os humanos usaram para chegar a outros continentes. Mas como seria a aparência da Terra se todos os oceanos fossem drenados repentinamente? Para mostrar isso, a NASA criou uma animação que retira a água lentamente. À medida que os oceanos perdem água, os primeiros pedaços de terra oculta que aparecem são as prateleiras continentais. Essas formações incluem pontes terrestres que os humanos atravessaram ao migrar de continente para continente. Segundo James O'Donoghue, cientista que já trabalhou na NASA e atualmente está na Agência Espacial Japonesa, a JAXA, quando a última era glacial ocorreu, muita água do oceano estava congelada nos polos do planeta. À época, havia pontes e elas permitiam que os humanos migrassem. Por isso, dezenas de milhares de anos atrás, era possível caminhar da Europa continental ao Reino Unido, da Sibéria ao Alasca e da Austrália às ilhas ao redor. Para o cientista, o esvaziamento revela não apenas o fundo do oceano, mas também a história antiga da humanidade. Legenda Adriana Zanotto